E aí, gente? Hoje eu vim aqui mostrar esse baita teclado. Ele parece até um joystick, vamos ver se vai focar. E ele é muito prático e muito fácil de usar. Ele vem com um USB, que tu pode adaptar também, tu pode comprar um adaptador para o celular e tu usa no celular. Ele vem com um USB pequenininho, acho que não vai focar. E ele, tu conecta no computador, na TV, tu liga aqui, acende a luzinha e tu mexe. Pode digitar, pode procurar. Esse aqui é o mouse, daí tu faz vários, tem vários macetes. É muito bom porque tu pode estar na tua cama e mexer na TV, mexer no computador ou, sei lá, tu tá longe da TV e quer mudar ou alguma coisa desse tipo. É muito prático mesmo, porque, notem, tem todas as teclas de um teclado de um notebook. Ah, tá difícil de focar. Enfim. Mas, assim, muito bom mesmo. E ele vem daí já com... É que tem duas versões, porque é óbvio que eu comprei isso aqui no AliExpress, né? Demorou bastante, mas chegou, foi R$26,00, mas é tão prático que vale muito a pena. E tem a opção bateria ou de pilha. Como eu pensei, bom, por que que eu não compro de bateria que é um pouquinho mais caro, só que vem com carregador? Tu carrega e deu. Não tem aquele stress de, ah, faltou a pilha, não tem pilha. E ele vem com um manualzinho, pequenininho, numa caixinha, num plástico bolha bem embalado. E aqui tá dizendo, pode ser usado em monitores, Androids, TV, Xbox, iPad e smartphones. Então, sério, isso aqui é demais. Tipo, claro, né, gente, é uma coisa cômoda pra gente, porque não precisa ficar, sei lá, se tá mexendo na TV, é muito ruim de ficar digitando ali, se é uma Smart TV, tu fica digitando ali com controle, né? E é assim como é muito ruim. Sei lá, tu conecta teu computador no HDMI, na TV, e tá ali, né, deitado na cama, ou no sofá, ou tá vendo um filme e daí acho que dá um pause. Daí toda hora tem que levantar, tem que sentar, tem que levantar, tem que sentar. Então, acaba sendo meio chato, né? Então, vem o manual, claro, vem em inglês, mas pra quem entende, não é difícil. E diz tudo aqui, o que que funciona e como é que faz pra conectar. Ah, sério, gente, assim, é uma coisa, assim, que vale a pena e é barata. E a bateria dura muito, se tu deixar ligado, ele se auto-desliga e tu tem que apertar pra ligar de novo. E daí, dura a bateria, assim, ó. Tem dias que eu esqueço ligado e daí eu vou ver, ainda tem bateria. Ó, eu comprei isso aqui faz uns seis meses e eu só carreguei uma vez. E eu uso quase todo dia. Então, ele realmente é uma coisa muito boa. E tem várias versões, tem versões retroiluminadas, pra tu usar de noite, assim, melhor, né? E também tem branco, colorido. Mas é um negócio, assim, bem legal pra se comprar no AliExpress. Eu dou essa dica, porque eu sou compradora fiel do AliExpress, né? Então, se comprarem, deixem os comentários aí.